Amigos do portal J124 horas, boa tarde, olha, nós estamos aqui na BR, aliás, ainda é bom dia, né, quase, de bom dia pra boa tarde, né, no intermédio. Nós estamos aqui na BR 343, mostrando aqui pra vocês o seguinte, em frente o Tectocira, porque a partir de segunda-feira, o seu carro, na hora de ficar caprichado em termos de estética, tem um nome, tem um endereço. Aqui, ó, Mr. Walsh, na BR 343, em frente, ó, não tem erro, em frente do Tectocira, o empreendimento aqui do nosso amigo J124, que vai consacrar a gente a partir de agora. Rapaz, endereço novo, cara nova, a qualidade de sempre, com a marca Mr. Walsh, não é isso, meu amigo? Que boa tarde. Com certeza, boa tarde. É, a gente está aqui com esse novo empreendimento, a qualidade de sempre, cada dia mais a gente busca melhoras, equipamentos, para dar mais qualidade para os nossos clientes. Maravilha, então, a gente está fazendo essa matéria aqui fora, exatamente para você que está nos acompanhando, se situar, olha. Vem na BR aqui, né, tem aqui a Universidade Estadual, tem aqui o Boteco do Cira, está aqui. Meu amigão, e é, nessa segunda-feira, começa com a parte castiva, né, como é que vai ser amanhã? Com certeza, convido a todos, café da manhã, para estar com a gente aqui, para a gente fazer um cafezinho da manhã e pegar firme o trabalho. Pronto. Começar com o café, em seguida, tome e higienização nos veículos, né? Com certeza, com certeza. Rapaz, o serviço que você oferece, tá, higienização, banco, tudo, né? É, higienização, vitrificação de farol, polimento, vitrificação de pintura, polimento. Ok, então, quem já conhece o seu trabalho, só para você saber do novo endereço, que é aqui na BR343. Com certeza. Meu amigão, boa sorte, e amanhã estaremos aqui para o café da manhã, valeu? Com certeza. Ó, um detalhe, a gente fez uma matéria aqui de fora, principalmente para você ver direitinho do endereço, mas, ó, dá para você perceber que o espaço é amplo, confortável, feito à medida do merecimento do cliente. Portanto, você que quer o seu carro no capricho, bem higienizado, com trabalho de primeira qualidade, tem nome e tem endereço, Mr. Washington BR343. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. O portal já está às 124 horas com você.